Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o notepad++++ Clica aqui no link do blog, daí você vai vir aqui em downloads Vai baixar o installer Tá baixado aqui, aí você vai clicar para instalar Então esse aqui é o programa que você vai usar para editar estilos Vou fechar aqui, está aqui o programa notepad++ Esse tem que estar instalado para você trabalhar corretamente a edição dos estilos Obrigado